A área da saúde é uma área muito importante para o grupo Teixeira Duarte. Portanto, a TDG pertence ao grupo Teixeira Duarte. A Teixeira Duarte é a segunda maior construtora portuguesa e sempre teve um carinho muito especial pela área da saúde. Tem diversos hospitais construídos em Portugal. Aqui também já tem feito obras na Amil. E a TDG é a empresa do grupo, portanto é o braço da Teixeira Duarte na área da manutenção e facilities. A TDG está presente aqui no Brasil desde o ano de 2011. Hoje tem a sua atividade bastante dispersa nos vários setores da atividade, mas a área da saúde é uma área muito querida para nós e, portanto, onde nós pretendemos, já estamos, portanto, implantados e pretendemos também divulgar a TDG para mais parceiros e, se possível, aumentar a nossa área de negócios nesta área da saúde. Que saúde a TDG espera para o futuro? Ah, espera, sobretudo, uma saúde mais próxima do utente, que esteja mais próxima do doente também, que seja uma saúde sempre à procura de novas tecnologias, de novas pesquisas, de procura de soluções daquilo que são os problemas que hoje têm e que aqui no Brasil também possam evoluir de forma a aproximar-se daquilo que se faz nos países mais evoluídos do mundo hoje em dia. Música 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 Música